A vacinação em Caxias está sendo ampliada para novas categorias, que entraram nos grupos prioritários. Nessa segunda-feira, os profissionais do saneamento, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, receberam a primeira dose da AstraZeneca. Para mim, isso aí é um privilégio, né? Ser imunizada. Graças a Deus, né? Chegou a minha vez. E é importante, a gente fica feliz porque o SAAI faz um serviço essencial, que é levar qualidade de vida para toda a população, por meio de água e desgotamento sanitário. E o serviço de saneamento não pode parar. E com essa vacinação, a gente vai ter mais confiança de garantir essa qualidade para toda a sociedade local. A ação faz parte do mutirão de vacinação que a Prefeitura está denominando de dia D, que tem seu ponto alto nesta terça-feira, dia 1º. Estamos buscando uma forma de fazer isso com toda a propriedade, para atingir de forma cirúrgica, da melhor forma possível, todos esses grupos. Além da mobilização na zona urbana, a vacinação também está chegando à zona rural. Como a zona rural a gente tem a dificuldade de acesso, então há necessidade da população também fazer o agendamento com a gente, com a gente com a saúde e com a equipe de saúde da unidade básica para poder fazer o agendamento prévio. Os trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, dentre eles, trabalhadores da limpeza pública, também foram vacinados. O prefeito Fábio Gentil acompanhou o trabalho de perto, realizado em parceria com a Regional de Saúde do Estado. E é com sério a qualquer um tomar a vacina, porque quem não pegou ainda, não brinque, porque não é brincadeira. Então eu sei que é sério, porque eu conto a história. Toda a equipe da CINFRA, pedreiro, ajudante pedreiro, tem trabalhado bastante durante esse período de pandemia. E chegou a nossa vez. Eu digo nossa vez, porque também, além de secretário, eu sou arquiteto também. Então chegou a nossa vez de tomar a primeira dose da vacina. O sonho de qualquer gestor público é vacinar a cidade como um todo. Mas nós sabemos da escassez que tem o número de vacinas que chega até o nosso município. Automaticamente nós estamos pregando nas classes, em que a gente vê que tem contato diretamente com o povo, pessoas que estão na labuta do dia a dia, trabalhando, na limpeza pública, na parte de engenharia, na parte de saneamento. São pessoas que têm o compromisso de manter a cidade em atividade, acima de tudo, manter o compromisso de ter a cidade limpa.